Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre criação de VMs com Terraform, criação de VMs no Proxmox. Muita gente me pediu esse vídeo, eu demorei realmente um tempo para fazer, eu comecei a fazer no vídeo de VM Template, mas agora finalmente saiu aí para você. Então se você, primeira coisa galera, o requisito para fazer isso aqui é ter um VM Template. Então aqui no seu Proxmox, se você não tem um VM Template usando Cloud Init e tudo mais, para o que você está fazendo, assiste o meu vídeo de como criar um Template com Cloud Init, porque você vai precisar disso para automatizar a criação de VMs, ok? Vou deixar o card passando aqui em cima com o vídeo, clica lá, cria o seu VM Template e depois volta aqui para automatizar com o Terraform, beleza? Legal, então qual que é primeiramente o Provider que nós vamos utilizar? Tem vários Providers Open Source, né? E você vai ver que eles são de certa forma limitados, porque não tem realmente uma empresa por trás daquilo ali, não tem a HashCorp, uma antena, não tem alguma outra empresa como a AWS e tudo mais. Então é um cara lá, um outro cara vai lá, ajuda a fazer algum PR, ou a gente, nós mesmos podemos ir lá fazer algum PR e tudo mais. Então você vai ver que tem poucos recursos. O mais completo que eu achei, digamos assim, que funcionou melhor para mim, é esse cara aqui, Telmate. E aí você tem aqui as versões. Quando eu utilizei a primeira vez, era a versão 2, né? A versão 2.9. E aí ele fez alguma mudança mais crítica, podemos dizer assim, major, né? E aí mudou para a versão 3, certo? Então essa aqui é a última versão, 3.0.1 RC4. Se tiver alguma outra versão, quando você estiver olhando, até recomendo que você faça sempre com a última versão, porque vai ter mais recursos, né? Então esses aqui são os recursos que você pode estar criando. O mais, né? O que eu acho que você vai querer utilizar, o que eu utilizei também, é o Proxmox VMQ1000, que vai criar uma máquina virtual. Então aqui a gente consegue automatizar a criação das máquinas virtuais, tá? E com a utilização do VM Template, usando o Cloud Init, cara, a VM já sai pronta. Então ela já sai com o sistema instalado, com o IP configurado e tudo mais. Você, a partir dali, já consegue automatizar, por exemplo, a criação de um cluster Kubernetes, que é exatamente o que a gente vai fazer depois, né? Uma outra camada de automação em cima disso. Beleza, pessoal? Então você pode dar uma lida aqui na documentação. Recomendo que primeiro você vá aqui, ó, clicando em Proxmox Provider, porque aqui ele vai explicar como que você vai fazer para o código Terraform se autenticar no Proxmox. Ele precisa se autenticar primeiro para poder criar os recursos, né? Então você tem que criar, por exemplo, uma role que vai ter os privilégios. Você tem que criar um usuário e depois atachar essa role nesse usuário, tá? E aí você pode utilizar tanto usuário e senha. Então você coloca aqui, ó, usuário e senha. E o que eu prefiro é criar um token de autenticação, tá? Então essa aqui seria a forma que eu recomendaria, ó. Creating Connection View Username na API Token. Eu digo isso porque aqui a gente vai estar executando da nossa máquina, mas o objetivo final é ter isso aqui, por exemplo, numa pipeline, num Jenkins, num GitLab da vida. Então a gente fica mais fácil de configurar utilizando o token, né? É mais seguindo boas práticas, digamos assim. Beleza? Legal. Então aqui você já tem a parte inicial. Primeira coisa que nós vamos fazer, criação do token, tá? Esse aqui é o meu Proxmox, tá? Eu tenho um Natacenter, que é o Asgard. Eu tenho um servidor que é o Lock e um servidor que é o Tor, beleza? Eu não descobri ainda como que eu faço para criar, por exemplo, digamos que eu quero criar 6 VMs, tá? Eu quero distribuir 3 em cada nó do Proxmox. Eu ainda não descobri como fazer isso. Eu não sei se eu tenho que criar mais uma configuração de Provider. Então, por enquanto, o código que a gente vai executar aqui, ele vai criar somente em um deles, que é no caso aqui o Tor, porque é onde eu tenho mais recurso disponível, onde eu tenho mais memória disponível, beleza? Então ele vai criar tudo nesse Node aqui. O cenário ideal para mim com o Cluster Proxmox é distribuir essas máquinas em diferentes Nodes, certo? Então, se você descobrir como fazer isso, comenta aqui embaixo ou faz até um PR no código lá. Esse código vai estar disponível no GitHub, porque aí todo mundo pode estar utilizando também, beleza? Bom, vamos lá. Então, eu já tenho o código pronto aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, esse aqui é o repositório lá no GitHub. Você vai aqui em Kubernetes e aqui vai ter o 02, que é o Kubernetes Production Ready. ele faz parte do projeto, tá? Aqui em Terraform você tem o código Terraform para criar as VMs no Proxmox. Ah, perdão. Primeiro a gente tem que criar o token, né? Então, vamos lá. Então, eu vou aqui no Tor. Perdão. Vou lá no Data Center, tá? E aqui no Data Center eu tenho usuários e tenho API Token, beleza? O que eu recomendo que você faça? Que você use os comandos que estão aqui na documentação, porque aqui ele já dá exatamente com as permissões, o que a gente precisa, tá? Então, se eu copiar isso aqui, vou colar aqui numa nova aba. Olha só. Essas ali são as permissões que ele precisa. Então, esse aqui ele vai criar uma role, né? Chamada Terraform Prove. Se você olhar aqui, eu tenho já uma... Provavelmente eu tenho aqui, ó. Terraform Prove. Então, você copia esse comando e cola. Onde que você vai fazer isso? No Node, tá? Então, por exemplo, eu vou aqui no Tor. Posso clicar aqui em Shell. Ele já vai abrir aqui o Shell pra mim. Então, Ctrl Shift V, eu colo aqui. Só que no caso ele já existe, né? Então, olha, vai dar que ele já existe. Depois eu vou criar um usuário. Aqui pode ser qualquer nome, tá? Terraform Prove.pve. E aí eu coloco uma senha. No meu caso, o usuário já está criado. Então, se eu voltar aqui em Users, eu tenho o Terraform Prove, tá? Eu fiz exatamente os mesmos comandos da documentação. E aqui é onde você vai assinar o usuário a role que você criou aqui em cima. Então, aí esse usuário vai ter aquelas permissões pra mexer no Proxmox, tá? Então, rodou esses comandos, você tem o usuário pronto. E aí você pode usar aquele usuário e senha, mas não é o que eu recomendo. O que eu recomendo é que você faça? Você vem aqui em API Tokens, ADD, seleciona o usuário, né? Então, o Terraform Prove aqui. Pode colocar um ID. Isso aqui é um ID aleatório, tá? Então, por exemplo, YouTube Vídeo, tá? E aí você desmarca essa opção aqui, ó. Privilege Separation, tá? Porque senão, quando você der o Init, eu acho, ou Plan, ele já vai dar um erro lá. O Provider falando que esse Privilege Separation tem que estar desabilitado. E o Expire, tá? O Token, seguindo boas práticas, né? Se você vai ter isso aqui em produção, coloca pra expirar e, sei lá, cria um alerta, alguma coisa pra você ficar sabendo antes de expirar, pra você ficar sempre rotacionando esse Token, né? Em termos de segurança, essa é a melhor opção. Como é um HomeLab, não vou colocar pra expirar. Mas, se você usa em produção, coloca isso aqui pra expirar, pelo amor de Deus. Vou dar o ADD e ele tem um Token ID e um Token Secret agora, beleza? E aí, o que a gente vai fazer? Aqui no código Terraform, eu criei um arquivo .env, tá? Que é um arquivo de variáveis. Então, ele vai ter um Export, que é o comando do Bash pra criar uma variável ambiente que os sub-Bashs poderão utilizar. Então, Export. E aqui são os nomes das variáveis, tá? PM, Proxmox, API Token ID. Então, o Token ID é esse que está aqui em cima. Vou até trocar aqui. Opa. Certo. E o Token Secret é esse cara aqui, beleza? Não se preocupe, depois eu vou apagar esses tokens aqui e vou utilizar um outro, tá? Pra os engraçadinhos aí não querem fazer alguma coisa. Sempre tem, né? Sempre tem um russo ou um chinês aí acessando as nossas máquinas. Isso é inevitável. Beleza. Configurei aqui o .env, porém, essas variáveis elas não vão estar disponíveis ainda, certo? Deixa eu dar um ls-la aqui. Env. Então, nós não temos essas variáveis ainda. O que eu vou fazer? Eu vou dar um source.env. O que o source vai fazer? Ele vai pegar os comandos que estão nesse .env e vai executar na seção atual. Então, ele vai trazer esse export pra seção atual do Bash. Beleza. Então, se eu der um env agora, pode ver aqui embaixo que eu tenho as minhas variáveis declaradas. Então, agora, quando eu executar o código Terraform, ele vai conseguir ler essas variáveis pra se autenticar no Terraform. Beleza? Legal. Então, eu tenho as minhas variáveis. Aqui no provider.tf, tá? Você precisa alterar a URL. Então, aqui é a versão, né? Eu já deixei a versão a mesma que eu tô utilizando. Então, quando você der o init, ele vai baixar exatamente essa versão. Na teoria, você não vai ter problema. Segundo, coloquei aqui a URL do meu Proxmox, tá? Então, você pode ver que eu tenho que informar o IP do Proxmox, que é o 216802, que vai cair exatamente no Tor, tá? Por isso que ele vai cair exatamente naquele Node. Porta 8006, tá? Exatamente a porta do Proxmox, tá? Barra PI2, barra JSON. Essa é a URL. Como eu estou usando o certificado autoassinado, você pode ver que ele já tá todo ferrado aqui, eu coloco o PMTLS insecure true. Mas se você tem isso exposto com o DNS e o seu client, que no caso aqui é o meu próprio OS, confia no certificado, você não vai ter problema. Beleza? Eu coloquei isso aqui porque realmente é tudo a moda louca aqui. Deixa eu ver. Aí. Beleza, pessoal? Então, é assim que você configura. Dessa forma, você já pode rodar o Terraform init. Deixa eu até apagar aqui. Aqui a gente vai estar executando o local, né, galera? Mas se você jogar isso aqui de novo para um ambiente produtivo, não coloque o state local, tá? Configura, por exemplo, um min.io ou alguma coisa que seja uma API compatível com a do S3 e aí guarda esse state remoto. Guarda em outro lugar, tá? Porque aí quando outra pessoa do time ou CI for executar, ele vai pegar esse state remoto. Então, vamos lá. Terraform init, tá? Obviamente, você tem que ter o Terraform instalado, né? Então, aqui. Baixou. Você pode ver que ele criou a pastinha .terraform aqui com o provider lá, certo? E aí você pode fazer o quê? Executar um Terraform plan, tá? Se ele apareceu aqui, ó, seis para adicionar, possivelmente ele já conseguiu se autenticar, tá? Se ele não consegue se autenticar, ele já vai dar um erro, alguma coisa assim. Então, aqui já é uma vitória. Você conseguiu se autenticar no Terraform. Agora eu vou explicar um pouco sobre o código para vocês, porque aí vocês podem melhorar, podem modificar como quiserem. E eu também não vou reescrever tudo porque senão fica muito chato o vídeo. Então, eu tenho basicamente quatro arquivos. O primeiro a gente já viu que é o providers, tá? Depois eu tenho um arquivo só para os meus nodes masters, tá? Isso aqui é relacionado ao Kubernetes, tá? Então, esse arquivo aqui vai criar os meus nodes masters. e depois eu tenho um só para workers, tá? Então, esse aqui vai criar três VMs e esse aqui vai criar três VMs também. Todas as configurações relacionadas a esses dois carinhas aqui tá no locals, tá? Se a gente fosse colocar, por exemplo, isso aqui como um módulo do Terraform, a gente teria que, né, provavelmente jogar isso aqui para uma variables ou ler de algum arquivo YAML, alguma coisa que a gente consiga dar um input, beleza? Então, como é que eu organizei esse arquivo, galera? Eu tenho tudo aqui para cima, do cloud init para cima são configurações gerais, tá? Então, tanto os workers quanto os masters vão utilizar essa mesma configuração. Tudo que é específico desses caras fica dentro de masters e o outro fica dentro de workers, tá? Então, vamos lá. Primeira configuração, agent para 1 significa que eu vou habilitar o proxmox agent que vai rodar dentro da máquina. O que que isso causa, galera? Quando você entra aqui, por exemplo, no master e você clica aqui em summary, tá? Para ele aparecer o endereço IP, né? Pegar outras informações de dentro da VM, o agent precisa estar instalado. Então, se eu coloco essa flag para 1 significa que ele vai estar instalado. Essa aqui é só uma variável genérica com o meu CIDR da rede. Então, se você tem uma outra rede local, 192.168.0.100 192.168.100 Enfim, você altera aqui, tá? O código que eu fiz se eu não me engano, ele suporta só o barra 24, tá? Eu não fiz um código aí que se expande para outros CIDRs. Então, você vai ter que modificar essa parte de rede se você tiver alguma coisa um pouco mais robusta. Onboot significa que quando eu reiniciar o meu node do proxmox, essa VM já vai ser startada junto. Qual que é o meu node do proxmox? Então, aqui eu estou colocando o tor, tá? Mas, se eu colocar o lock, se eu não me engano, na última vez que eu testei no 2.9, ele não estava dando certo, tá? Então, a URL que você colocou aqui para se conectar, ela tem que ser a mesma do node, tá? Mas, enfim, testem aí porque quando eu fiz, não deu certo. Se der certo isso agora, vai ser, assim, muito, muito foda. Esse aqui é só o hardware SCSI, tá? Que é o mesmo, eu basicamente entrei aqui, depois peguei as VMs que estão rodando e peguei essa nomenclatura aqui do hardware, tá? Aqui tem SCSI, DEI e tudo mais. Então, eu só copiei isso aqui e fui passando os parâmetros para lá porque eu queria que ficasse igual as minhas VMs que estavam rodando. Então, nem sei para que serve isso aqui direito. Template é o VM Template. Então, aqui, Ubuntu 22.4 CloudNet. Você pode ver que esse template existe aqui, tem que ser exatamente esse nome. Então, se o nome é diferente, cria, só vim aqui e altera essa variável que vai funcionar, tá? Eu tenho esse mesmo template no lock, só que aqui acho que ele não tem nem nome, tá? Então, eu teria que alterar, por exemplo, se eu fosse colocar isso aqui para criar no lock. Qual que vai ser a interface de rede? A interface de rede que eu crio, no meu caso, no meu home lab, ele está usando sempre em bridge, pegando o mesmo IP da minha rede, tá? Eu não tenho um roteador aqui específico para o meu home lab. Isso vai ser algo futuro que eu vou fazer. Então, você, sempre que você entrar nas VMs aqui, você vê que no network, tá? Ele é um bridge VMBR0 com o endereço IP da minha rede. Beleza? Legal. Então, aqui, vai ser sempre a mesma coisa. Discos, tá? Eu vou ter sempre dois discos. Um disco vai ser o disco do CloudNet mesmo, onde vai ter o sistema operacional. E o segundo disco vai ser, digamos, como se fosse um CD-ROM que vai executar o meu CloudNet, tá? Para quem não conhece o CloudNet, ele basicamente vai fazer a instalação de alguns pacotes, apt-update, apt-upgrade, enfim. Vai executar aquelas coisas no startup da máquina, que é basicamente o que a AWS faz com o user data. É basicamente a mesma coisa. Então, aqui, eu chamei o primeiro disco de main e eu coloquei aqui alguns parâmetros, tá? Isso aqui, basicamente, vai ser tudo igual, galera. o que você vai mudar vai ser o storage, tá? O storage é de qual dessas storage disponíveis aqui ele vai alocar. Então, eu estou colocando tudo nesse local LVM aqui, que tem um Tera, e é aqui onde ficam os discos, tá? Então, ele vai criar os discos das VMs aqui. E o segundo é o CloudNet, tá? De novo, isso aqui só vai funcionar porque o VM template que eu estou utilizando, ele usa o CloudNet, tá? E aí, ele vai criar aqui no local LVM também. Segundo, eu estou colocando aqui uma interface de serial, tá? Que se você entrar aqui na VM, você vai ver que aqui a gente tem o serial port. A gente precisa disso aqui para poder clicar aqui no console e conseguir acessar esse shell aqui. Isso é a interface serial, tá? Então, você tem que ter aquela opção habilitada. Aqui são as informações que eu vou colocar dentro da VM, então, no CloudNet, né? Então, ele vai criar um usuário Ubuntu com a senha Ubuntu e já vai ter essa chave pública injetada lá no Authorized Keys. Então, quando a máquina criar, eu já vou dar um SSH naquele IP e eu já vou cair direto na VM, tá? Por quê? Porque a minha chave privada vai bater com essa chave pública e eu vou estar autorizado a acessar essa máquina a VSSH, beleza? E aqui são configurações específicas do master e do worker, tá? Então, por exemplo, quantos nodes masters eu quero? Nesse caso, são três porque eu quero fazer um cluster altamente disponível para o Kubernetes. Então, eu estou colocando aqui como três, tá? Se você colocar quatro, ele vai criar quatro workers. O código, ele vai ter um count lá que ele vai repetir o número de VMs. Qual que vai ser o prefixo do nome dessas VMs? Então, por exemplo, ele vai criar K8S Master YouTube 1, K8S Master YouTube 2, tá? Então, eu coloquei isso aqui de forma genérica. Qual que vai ser o ID das VMs? Eu preciso informar o ID. Você pode ver cada uma dessas VMs no Proxmox, ele tem um número aqui na esquerda. Esse é o ID da VM. Então, os masters, eles vão estar na linha 300. Então, vai ser 300, 301, 302, 303 e os workers na 400. Você pode ver que ele não vai conflitar com nenhuma VM que está rodando aqui. Então, se você estiver rodando isso aí num outro Proxmox mais produtivo, dá uma olhada se ele não vai conflitar com nada. E além disso, depois nós temos aqui a parte de hardware, né? Então, eu tenho aqui quantos cores ele vai ter, quantos sockets, qual que vai ser o tamanho do disco, quanto que vai ser de memória. Essa parte do disco é muito importante. Por quê? Se você olhar aqui no VM Template em hardware, o disco dele aqui é de 100 MB, que seria 100 GB. Ele é aqui de 100.000 MB, que seria 100 GB. Então, se eu colocar o disco como 80, por exemplo, ele vai tentar criar um novo disco, tipo, vai dar algum problema. Então, ele tem que ser sempre o mesmo tamanho ou maior do que esse cara. Aí, ele vai reutilizar o mesmo disco do sistema operacional do Cloudnit, tá? Então, toma cuidado com essa parte de disco aqui também. E depois eu tenho uma variável que é o Network Last Octet, que eu vou dizer basicamente assim, os masters vão ser criados na faixa 70 e os workers vão ser criados na faixa 90, tá? Isso aqui tem que tomar muito cuidado, porque como eu estou utilizando o VMBR0 em bridge, isso pode conflitar com outros endereços IPs. Então, se eu for aqui, por exemplo, no meu homelab e der um kubectl get svc-a, menos a, eu tenho services que estão aqui na faixa 80, 192.680.85. Eu tenho aqui 84. Então, se eu colocar ele para criar na faixa 80, que eu já fiz, ele vai conflitar IP na rede, tá? Então, toma só cuidado com isso aqui. Beleza. Então, aqui o workers vai ser a mesma coisa, tá? Mesma quantidade de nós, só vai mudar o prefixo, o prefixo de id, né? Então, vai criar na faixa 400. Ele vai ter um pouco menos de hardware, né? Porque o master, ele tem que ter um pouquinho mais de hardware, né? O requisito, acho que são dois cores. Aqui ele pode ter um core e o octeto vai ser 90, tá? Eu coloquei também aqui algumas tags, tá? Você pode ver que aqui no Proxmox você consegue colocar essas tags aqui, ó. Laranja, roxo, rosinha e tal. E aí você sabe, você consegue filtrar máquinas aqui, que são masters e tudo mais. Beleza, pessoal? Então, o código, ele é bem simples. Se você olhar aqui dentro da VM, tudo ele vai pegar lá do local, tá? E tem algumas coisinhas diferentes. Então, se você olhar aqui o ipconfig, eu acho que essa aqui é a única coisa que tem mais de diferente. Essa aqui é o formato que a gente tem que passar informando qual que é o endereço IP e qual que é o gate aí da rede. E essas informações eu pego justamente desse cider que tá aqui em cima no locals, tá? Então, aqui, ó. 192.168.0.24. Então, eu vou pegar esse cider, tá? E aí eu vou manipular esse cider basicamente aqui, ó. Então, eu falo que eu quero fazer uma função. Eu quero usar esse cider, 192.168.0.0.24. E aí eu quero manipular isso pegando o último octeto que é o 70 mais o índex 1. Então, vai ser 71, 72, 73 e assim por diante. E o gate aí ele sempre vai ser 192.168.0.1. Ele sempre vai ser o mesmo. Então, por isso que eu coloquei o 1 como estático. Então, ele manipula essas informações e aqui ele substitui com o porcentagem S. isso aqui vai ser substituído no primeiro porcentagem que vai ser o IP e esse aqui vai ser substituído no último que vai ser o gateway, tá? Então, só uma forma meio que reusável digamos assim para eu não precisar ficar escrevendo de forma hard-coded. Certo, pessoal? E aqui no nome é a mesma coisa, tá? Eu uso o prefixo traço o número dele. Então, 1, 2, 3, 4 enfim quanto se eu colocar. Simples, né, galera? Então, você pode olhar aqui no plan, por exemplo que ele tentou criar aqui o nome ficou com a 8s work youtube 2 e o ipconfig olha como é que ele ficou aqui 192.168.092.24 e o gateway é o 1 se você subir aqui ele vai ser o 9.1 9.1 e o 90 lá. Então, código bem simples bem fácil de entender. Vamos rodar um terraform apply 6 para adicionar vamos dar um yes e agora vamos lá na interface do terraform você pode ver que aqui embaixo ele já começou a clonar geralmente ele faz 4 no máximo por vez então, conforme ele vai finalizando aquelas máquinas aí ele começa a fazer as próximas. Olha que interessante aí de 300 aí de 400 exatamente como a gente esperou master e worker certo? e agora ele vai começar a parametrizar então essa aqui é a parte de clone isso aqui realmente demora porque enfim tem IO tem copiar e tudo mais então vamos aguardar aqui até finalizar e eu volto com a aula beleza galera vocês podem ver aqui que finalizou já as duas primeiras as duas últimas e agora ele começou a 302 e a 400 vamos olhar aqui o hardware summary você pode ver aqui endereço IP 19268070 então o que nós vamos fazer eu vou pegar esse endereço IP vou aqui no meu terminal vou dar um ssh ubuntu arroba endereço IP como eu já tinha recriado a mesma máquina ele vai dar esse erro aqui de novo no host eu só apago e aí dou um ssh de novo yes e estou aqui dentro da minha VM já está aqui com o host configurado já está com o endereço IP se eu der um ping o 92168.0 vamos pegar aqui uma outra VM essa aqui é o 71 vamos pingar o 71 aqui comunicação já funcionando então basicamente galera eu rodei aqui um comando eu tenho 6 VMs criadas de uma vez só com endereços IPs diferentes utilizando a mesma imagem então todas elas vão ser basicamente iguais e a partir daqui eu posso estar iniciando aí a configuração de um cluster Kubernetes de forma automatizada ou com código próprio ou utilizando o próprio Terraform ou utilizando alguma outra ferramenta como o Kube Spray como o Kube EDM como sei lá K3S enfim Matheus quero desfazer isso aqui tá vamos lá vamos aqui no Terraform dar um Terraform destroy ou apply menos destroy tá você vai ver aqui 6 para destruir dá um yes e ele vai começar a apagar as VMs aqui do Proxmox beleza vai fazer o shutdown sumiu e agora ele vai deletar essas outras duas também e aí limpou pra você de forma fácil só com um comando tá bom galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se puder deixa o like compartilha deixa alguma sugestão de vídeo aí também nos comentários um grande abraço e fui e e aí e aí e aí E aí